Veneno da E É pior do que cobra, casca, é o seu veneno E aí Alei, agora sim começou a hora da fofoca, Necita É nóis Que é o momento Partiu É o momento de falar da vida alheia A gente gosta muito de falar da vida alheia Agora a gente ganha pra isso, né? A gente gosta Não é? Desligou o microfone da Jéssica Deixa eu ligar, peraí, peraí, deixa que eu ligo Ligou o microfone, testa aí Comecei ontem Ligou? Tá, vamos de novo, faz de conta Rodou a vinheta, né? Jéssica, ê! É, agora sim começou a hora da fofoca A hora da venenosa Uma hora muito importante também, né Vanessa? O que a gente ganha pra falar da vida alheia Ou seja, não tô fome com vontade de comer Isso aí Então partiu falar da vida alheia agora Com o microfone ligado, né Jéssica? Vou fazer aquele movimento de TikTok Da Carol com K? A cabeça funciona, né? Acontece, acontece A Carol na entrevista ela falou isso, né? Brasil mandou eu me tratar É, bem isso Bem isso Vamos falar então De quem ia se aposentar, não se aposentou E agora resolveu se aposentar Como é que a dancinha? Ia se aposentar, não se aposentou Agora resolveu se aposentar Eu vou deixar isso pra ela Gostou? Gostei Ah, é aquele, o bonitão Casar com a bonitona Bonitona Gaúcha Da família bonitona Aquela Uber model Uber model Gisele Bündchen Sim E o Tom Brady, gente Ex-marido, né? Porque agora separaram De Gisele Bündchen Ele anunciou no vídeo Que nós vamos ver agora A sua aposentadoria Começou o vídeo Vou direto ao assunto Pra mim acabou Ele que no ano passado Inclusive no dia 1º de fevereiro de 2022 Ele tinha anunciado a aposentadoria Um mês depois resolveu voltar atrás Porque queria jogar mais uma temporada, né? Ganhar mais dinheirinho Vamos combinar, né? Só que já tinha algum tempo Que segundo fontes A Gisele ficava martelando Quando é que tu vai te aposentar? Pra se dedicar à família, né? E tal E ele se aposentou E logo voltou atrás O que gerou uma separação, né? Porque a Gisele não queria esperar mais Não, chegou Acabou a palhaçada Aí ele fez umas postagens no Instagram dele Ele postou diversas fotos, inclusive Com Gisele Bündchen No ano passado foi essa foto, né? Foi, foi no ano passado Mas ele postou hoje Ao anunciar a sua aposentadoria Com o vídeo que a gente vai ver Postou foto com os familiares Com os pais Com os filhos E Gisele também Faz parte da família dele, né? Porque eles viveram anos juntos Então tem que ter essa consideração Vamos ver o vídeo Só o início ali Porque, né? A gente não Eu, pelo menos, não falo inglês Mas vamos ver Solta aí o tom Bom dia 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 É isso aí Realmente ele é bonito, né? É só isso que a gente constata com esse vídeo Pode voltar pra cara Só pra ver ele falando inglês Que é ser moço, né? Eu tava prestando atenção A gente só consegue ver a beleza Daí não consegue nem prestar atenção No que ele fala Ele falou o seguinte Vou direto ao ponto Estou me aposentando Eu sei que o processo Foi um grande negócio Da última vez Então, quando acordei esta manhã Pensei em gravar e avisar vocês primeiro Não vou me alongar Você só tem uma carta de aposentadoria Super emotiva E eu usei a minha no ano passado Então, muito obrigado A todos vocês Por me apoiarem E aí, agradecer a família Agradecer os filhos Os amigos Os colegas de equipe, né? E tudo mais E Gisele Bündchen E aí, será que depois da cavalgada Ele resolveu se aposentar Vanessa Pires Pra quem não tava ligadinho No Balancheral Especial de sábado Explica Que história é essa de cavalgada Ô Viní, tu consegue puxar as fotos de sábado? De repente? Pode ser? Porque Gisele Bündchen Tá de férias Viajando E ela foi vista Com o cara que é apontado Como a fé Dela Vai falando aí Né? E eles estavam numa fazenda Cavalgando Né? Os seus cavalos lindos Caros E nananã E nananã E aí a galera também já começou a dizer Pô, o cara ele é professor de artes marciais Defesa pessoal Mas também é professor de hipismo É professor de surf Tá sempre sendo visto com ela e com a família Né? Ainda não assumiram nada Mas pode ser E dizem que eles tem um relacionamento É o cavalinho da discórdia Cavalgando né gente Os dois juntos Vanessa não quis mais nada O cavalinho da discórdia Segundo cavalinho aí Marquinhos Pocotó Pocotó Foi Uuuuh Esse foi Esse caiu Mas daí eu vou te dizer o seguinte Ô Jéssica Essa aposentadoria do Tom Brady Né? Depois da cavalgada da Shigeli com o personal dela Mas Shigeli, cuidado falando Shigeli Né? Eu não consigo ver o Shigeli Isso tá me cheirando I don't remember Aquela música assim de Simone de Simari Quando o mel é bom A abelha sempre volta Sabe assim? Já diria a Shakira né? Que ele tentou Eu tô achando assim Que de repente ele se arrependeu Né? Ele viu que a fila pode ter andado Nós estamos dizendo que andou Mas pode ter andado Gisele é bonita Gisele é milionária Gisele já separou ali Não deve nada a ninguém Eu acho que ele se arrependeu Né? E de repente viu que o que vale mesmo na vida Além de uns milhões a mais no banco Porque ele já tem milhões o suficiente É a família É É o que ele perdeu Porque assim ó Pesa muito o fato dele ter separado a Gisele Pesa né? Porque a Gisele é uma mulher maravilhosa Uma mulher linda E nananã E nananã E eles ficaram anos juntos Mas o fato de eles terem filhos juntos Gisele também se dá muito bem com o filho mais velho dele Tudo colabora Né? Aí aquela união O desejo de ter uma reunião familiar Eu acho que fala mais alto Pode ser Então quem sabe nos próximos dias A gente fica sabendo né? Sobre um casamento Né? Um recasamento Como é que chama isso? É uma renovação de votos Renovação de votos Nos Estados Unidos eles fazem muito isso Só que como eles já se divorciaram A renovação de votos é por exemplo São casados há 10 anos E aí vão fazer uma cerimônia Renovam os votos Então como eles já divorciaram Eles tem que casar de novo Ou eles tem que revogar o divórcio Será que isso é possível nos Estados Unidos? Será que rola de revogar? Não sei Será que já tá tudo finalizado? Ou que falta alguma coisa? Porque a separação deles Não foi uma separação qualquer Foi uma separação milionária Porque os dois tem muito dinheiro De ambos os lados Então tu passar por todo esse processo E divisão de bens Ou não sei o que Não sei qual foi o regime De casamento deles Não sei se é separação total Se é comunhão Eu não sei nem se nos Estados Unidos tem isso Eu acho que nos Estados Unidos Essa é a foto Ela cavalgando ao lado do que dizem ser seu afeto Mas vamos aguardar né Porque daqui a pouco pode surgir fatos novos aí Nos Estados Unidos eu acho que não tem essa questão De separação de bens O que tem é o acordo pré-nupcial E aí nesse acordo eles falam né Eles colocam os termos que Pra cada um ficar melhor ali na situação Então eles tinham um acordo pré-nupcial né Eles casaram numa ilha não foi na época Deu anos atrás Um casamento assim ó Bom baixo É privado, bom baixo Ela tava muito simples Todo mundo diz que o vestido dela era muito simples Pra que o Gisele que é Uber Model e tal E agora anos depois o divórcio Porque ele não quis se aposentar Mas agora se arrependeu um ano depois Olha Ele se aposentou né Vamos aguardar Vamos ver o que vai acontecer Mas vamos mudar de assunto Quando... Não vou te perguntar isso né Tem mais de 30 Mais de 30 30 anos de muito sucesso 30 anos de muita beleza 30 anos de carreira né 30 anos de carreira né Não, 30 de idade Então acho que ele tá com quantos anos? 40 e poucos? Capaz né Ele é novinho É novinho? Novinho, novinho É que faz 30 anos que eu escuto falar Jula Santana gente Calma coração Não, não é tanto Ele tem 15 anos de profissão Ah 15 anos E ele vai comemorar Ele vai debutar gente Vai fazer um festão Lua Santana Vai comemorar os 15 anos de carreira No Navio Vanessa 72 horas de festa gente Com shows diversos, famosos É obviamente Né? De Lua Santana Eita nóis Ai olha só que legal A Record vai exibir nesse sábado Às 11 da noite O show que o Luan fez em Portugal Olha que legal Com trechos de um documentário Que mostra inclusive A passagem dele Pela terrinha de Portugal Isso faz parte das comemorações De 70 anos da Record TV Eita que maravilha Coisa boa Tu viu não é essa foto É essa foto aqui Tu viu que ele cortou os pelinhos tudo aqui Tá tudo só no toquinho Dá aquela paradinha Só no toquinho ali Dá aquela paradinha Tá e tu gosta de a paradinha assim Tem o marido a paradinha Depiladinha Ou é a Tony Ramos assim Higiene né Assim É higiene É higiene Aquela paradinha Não precisa né Engasgar né Ai vamos mudar de assunto Que a gente vai pro intervalo Tá A gente já volta A gente não sai daí Tá bom Tchau